Esse, 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 esse é o 2P no BB Bota, 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 bota pra cantar Basta, basta, bosta, basta, bota, bota Basta, bota, 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 bota Certo, bota em três, certo, bota Certo, bota, bota, certo, bota Certo, bota em três, certo, bota Vá quem festa com o paizão levanta os飛cos T Ó, tja milhão Você tem pra ninguém Não tem pra ninguém O morro da pedreira é só tamborzão de cem Não tem pra ninguém O morro da pedreira é só tamborzão de cem Com o soldado preparado, preparado, preparado Geral se posiciona Na pedreira e no largato, cada um tá com seu porte Na pedreira e no largato, cada um tá com seu porte A de calta de groque, vai deixar forte O preto tá de groque, vai deixar forte Na pedreira e no largato, cada um tá com seu porte O ferrari tá de groque, vai deixar forte O esquireta de groque, vai deixar forte Eu duvido, marreta tentar aqui na pedra Lá do lajão, lá do lajão, lá do lajão nós acerta Lá do lajão, lá do lajão Chapada não peida pra gente, nós tá ligado legal Nós já demos até tiro na bunda do bacalhão Nós descarrilhamos o trem e botamos chapa quente Dá chão pro trem, vai pra gente Dá chão pro trem, vai pra gente Dá chão pro trem, vai pra gente Dá chão pro trem, vai pra gente